Galera, nós estamos aqui no centro de Curitiba, na Uferes Poli, número 821, no Brooklyn, 41 Brooklyn. Esse bar aqui a gente vai fazer uma grama sintética no interior dela, vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar, tá gente? Vou mostrar o antes e o depois pra vocês. Esse é o nosso trabalho maravilhoso que a gente faz aqui no canal. Então vocês já vão se inscrevendo aí, já vai compartilhando quem quer uma ideia pra pôr em grama sintética no bar, tá? Meu irmão já tá chegando aqui, ó, com a grama sintética, com a caminatinha aqui. Chegou aqui, vamos descarregar e vamos começar o trabalho nosso aí. Vai se inscrevendo no canal, galera. Chegou lá, estacionou do outro lado, porque aqui é cheio de estar, né galera? Cheio de estar, então nós só vamos descarregar aqui, já vamos usar o estacionamento do mercado ali e vamos começar o trabalho. Pessoal, tô gravando aqui o espaço onde vai ser instalada essa grama. É toda essa área aqui livre, mais a entrada de banheiro. Essa saída aqui onde também tá o ar livre, que pode molhar sem problema, porque vai cola de contato. E também aqui atrás até nos barris lá, ó. E esse lado de cá. Então vamos para o processo. Enquanto isso, vou se inscrever no canal aí, gente. O Val já tá agilizando, né Val? Essa parte aqui já passei cola, galera, porque não deu pra mim gravar, enquanto eu passava cola. Tô gravando agora pra vocês, tá? Pronto, galera. Depois que nós fizemos o chuveirinho, a gente desceu. E passamos a mão aqui já pra colar. Aí vamos colar outra ponta aqui e o processo segue. Então galera, ó, processo. Primeiro processo, primeira manta aí já foi feita. Bem colado. Pode até molhar, tá gente, ó. Pode até molhar se quiser, né? Esse aqui não é a onda não, tá? Essa foto aqui não é onda. É a luz. É a luz que tá dando aqui, que é a grama um lado mais alto, outro mais baixo, né? O vidro vem no rolo, mas olha como é que ela fica. Show de bola. Galera, então o Brooklyn 41 aqui tá finalizado. Fizemos a grama sintética. Olha essa decoração, galera. Olha essa decoração como ficou com a grama sintética, a belezura que ficou aqui, ó. Fizemos tudo aqui, fizemos a rampa ali. Fizemos a entrada ali também. Olha como ficou, galerinha. Então o nosso trabalho é esse, gente. Deixar belezura aí o barn aí do Brooklyn aqui na Ofereis Poly. Finalizamos aqui com sucesso. E obrigado aí quem se inscreveu, quem vai se inscrever aí. Se inscreve e curte o canal aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.